Fala aí, tudo bom? Como é que estão as coisas? Espero que tudo tranquilo. Eu sou o Alexandre Matias, estou começando mais um Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas que aos poucos vai sair da música. Eu puxei muita música durante essa primeira fase do programa, esse é o 34º programa que eu estou gravando desde o meio do primeiro semestre de 2020, e aos poucos eu vou começar a ampliar a discussão, porque, claro que música continua sendo assunto aqui, mas não tão recorrente, uma vez que eu abri o Tudo Tanto, que é o meu programa de entrevistas sobre música brasileira, que também está aqui no meu canal, se você está chegando agora, peço que se inscreva no meu canal e aperte o sininho também, porque além desses programas semanais, também tenho programas diários, o Climatias e programas quinzenais, enfim, não paro de inventar coisa, afinal de contas a quarentena está aí consumindo o tempo da gente e o jeito de fazer a gente, pelo menos o que encontrei, para não fritar e justamente ficar gravando esses vídeos aqui. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber meu compadre Ramon Vitral, a autoridade de quadrinhos que eu reconheço no Brasil hoje, é claro que tem um monte de gente legal, mas quando eu quero saber o que está acontecendo de legal, eu vou atrás do Ramon Vitralizado, é o blog dele, vou falar sobre o surgimento do Vitralizado, que eu tive ali justamente no momento, na sala de parto praticamente, e também vou aproveitar a presença dele, claro, para falar sobre como andam os quadrinhos no mundo hoje e como andam os quadrinhos no Brasil. E se você está chegando aqui também, saiba que eu estou custeando o meu trabalho através de financiamento contínuo no Apoia-se. O link está aqui embaixo, é apoia.se barra trabalho sujo. Lá tem toda a explicação de como funciona. E vou chamar aqui o Ramon para a gente começar esse papo, que acho que promete, hein? Espera que ele está entrando. Aí, apareceu. Está conectando o áudio. Foi. 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 Fala, Ramon. Tudo bom? Tudo bom. Beleza. Tudo tranquilo dentro do possível, né? É o que eu sempre repito. Da porta para dentro, tudo bem, né? Sim, sim. E eu estou bem dentro da porta há um bom tempo. E enclausurado aí com o primeiro herdeiro, né? Exatamente. É um bom motivo. É um motivo ainda melhor para não sair de casa. Demais, demais. Mas, pô, tornar público meus parabéns. Já dei antes aqui, mas, pô, demais. Boa vinda aí. Espero que... Mais um pandêmio, né? Como estão falando, tem os pandêmios, né? Então, a nova geração vindo aí. Mas não vamos falar da tua vida pessoal, não. Te chamei aqui para a gente falar de quadrinho, para falar do teu trabalho. Mas queria, antes de voltar no tempo, queria saber como é que anda essa tua quarentena do ponto de vista profissional. O que você tem feito, vitralizado, continua a toda, diminuiu o ritmo, aumentou? Bem, eu acho que eu nunca trabalhei tanto. A gente está dentro de casa, eu fico dentro de casa, mas eu sou freelancer para algumas publicações e me pediram muito mais coisas do que o habitual, né? Muito mais coisas, assim, de todos os lados. E coisas... Aquele tipo de matéria que a gente nem fica... Que nem são as coisas pelas quais as pessoas lembram de mim, né? Eu escrevo muito de quadrinho. É com isso que as pessoas me associam. Mas tem várias outras publicações para as quais eu trabalho e sobre coisas que eu escrevo que estão muito fora desse radar. Mas... Eu não sabia disso. Tipo o quê? Não, mesmo... Por exemplo, eu faço muita coisa para a Monet, né? Escrevo muito sobre séries, escrevo muito sobre cinema, e nem tão distante, assim, desse mundo de quadrinho. Mas eu pensei que o cara estava escrevendo sobre, sei lá, bem-estar, vinhos, queijos, sei lá, né? Não cheguei nesse ponto ainda, não. Mas ainda está no universo ali próximo, né? É, está nesse universo de cultura, né? Que dentro desse recorte de cultura está muito distante também daquilo que eu faço no Vitralizado, que é o meu blog, né? Que, assim, é um nicho... E aí já respondendo, né? Eu acho que o que eu fiz no Vitralizado, nesse 2020, e é um caminho que eu já estava vindo desde, sei lá, nos últimos dois, três anos, que era nichar ainda mais o que eu faço no Vitralizado, sabe? Fazer um recorte cada vez mais específico do tipo de quadrinho que eu escrevo e que eu tenho até uma certa dificuldade para definir o que é, sabe? São quadrinhos que o Ramon gosta, sabe? Mas eu desconfio que se alguém parar para olhar o Vitralizado vai sacar um certo padrão, assim, sabe? A coisa esquisita, experimental, não industrial, autoral, enfim, tem várias tags, assim, que poderiam se encaixar nesse nicho. E é muito terapêutico isso também, né? O blog? É, o fato de você definir ele dessa forma, principalmente, porque isso também é uma questão que eu faço com o trabalho sujo, né? Para mim, o trabalho sujo são as coisas que eu gosto, né? Tem muita gente que reclama que eu não falo mal das coisas. Por que eu vou ficar falando mal, né? É, é. Não, assim, é terapêutico total, assim. O blog é um espaço que eu gosto, que é o lugar que eu gosto, sabe? Eu acho que, assim, as coisas que estão... O que eu guardo para o Vitralizado é o que eu mais gosto, sabe? É onde está o conteúdo que eu produzo com mais carinho, assim. E, sim, esclarecer essa linha editorial é uma coisa que eu tenho me imposto, de certa forma, sabe? É saudável, igual você falou, e é um exercício interessante. E também, assim, às vezes, assumir que a gente não dá conta de falar de tudo. Primeiro que, assim, eu nem quero falar de tudo. E dentro do que eu gosto, eu não dou conta de falar, sabe? O que é uma pena, assim. Nem me fala, cara. Porque, com certeza, eu sinto muito, assim, se alguma publicação me chamar, olha, escreve uma crítica sobre esse quadrinho aqui, é um quadrinho que eu não gosto, eu vou fazer esse exercício, sentar lá, analisar, explicar, sabe? A mais B, por que eu não acho isso bom? Por que eu acho isso ruim? Mas, assim, o Vitralizado é o espaço, é um espaço nobre para mim, de onde eu vou chamar atenção para as coisas que eu acho mais interessantes, sabe? E, assim, com certeza, cara, eu acho que, igual eu falei disso, se você entrar no Vitralizado e olhar e analisar o que é o blog, você vai, vai... você consegue ver qual que é o recorte um pouco ali, o que que faz sentido, sabe? E eu sinto muito, às vezes, por alguns quadrinistas, por alguns autores que olham o Vitralizado e tentam... que querem que eu escreva algo sobre o trabalho deles, e eu me sinto muito honrado de que as pessoas queiram que eu produza um conteúdo sobre o trabalho delas, mas, assim, às vezes eu não tenho tempo, porque, às vezes, são coisas que eu gosto e eu não dou conta de escrever, e, às vezes, assim, cara, não faz sentido ali, sabe? Eu não falo sobre quadrinhos de super-herói tem muito tempo, sabe? Tem até uma matéria para sair que eu até vou mencionar por alto quadrinhos de super-herói, mas é uma coisa, assim, que não passa, não está no meu radar, sabe? Nem quando o quadrinho de super-herói é bom? Cara, eu confesso que... Eu tenho certeza que tem bons quadrinhos de super-herói, mas eu me afastei desse... Eu me afastei um pouco desse... Mas tu tem um radar que tu saca se, de repente, porra, apareceu um Redstone... Não, assim, até por questões profissionais dessas outras publicações para as quais eu trabalho, eu não leio, mas eu tenho muita consciência de tudo que está rolando, sabe? Na Marvel, na DC, não me aprofundo, sabe? Não leio tem muito tempo, mas se tiver alguma coisa, putz, isso aqui eu preciso, tem uma fase nova dos X-Men que está rolando, eu vou lá, compro uma edição, tipo, o Frank Miller publicou com o John Romita Jr. Super-Homem ano 1. Eu fui lá e comprei na banca, uma série de três edições. Cara, é uma das coisas mais horrendas que eu li, assim, em muitos anos, sabe? É constrangedor de ruim. Mas tem a importância de toda essa conjunção aí, né? Porque é justamente o motivo disso ser lançado e aí é importante. Eu estou perguntando isso porque também fica parecendo que é uma coisa meio elitista, saca? Não vou falar disso. Porque quando você fala de super-herói, por exemplo, puxando aqui para o meu lado, é a música pop, né? E eu adoro música pop. Ao contrário do que eu acho que aconteceu com o quadrinho pop, que realmente se empobreceu, ainda mais quando você compara com esse quadrinho não pop, a música pop tem, tanto no Brasil quanto lá fora, tem experimentado, saca? Tem um monte de merda, né? 90% é merda, mas tem tipo 10% que está levando para outro patamar e eu não consigo não ouvir, saca? O Rogério de Campos, ele usa uma expressão que eu acho muito boa, que é o quadrinho industrial, sabe? Exato. Que, assim, eu consigo ver essa distinção que você faz de, por exemplo, pegar um artista pop. Eu acompanho o trabalho do Sujo, eu sei que, por exemplo, você escreve bastante sobre a Taylor Swift. Eu consigo ver essa distinção que você faz ali entre um trabalho autoral do que ela está fazendo ou uma coisa industrializada que não tem personalidade nenhuma, né? Tipo, não gosto, não gosto, não ouço. Em relação a música, eu sou super conservador e acho que... E tudo bem também, né? Não precisa ser... Tudo bem. A estética está em todos os momentos da sua vida. Não, não vou comer o arroz com feijão, porque isso aqui é muito... Está datado, né? Vou me achar ultrapassado. Mas sabe que eu gosto muito de uma comparação, de comparações gastronômicas, sabe? Com esse mundo de cultura pop. Porque eu fico pensando que tem essa coisa, né? Eu volto e meia, incentivo as pessoas a saírem desse olhar do quadrinho do super-herói, até dos filmes do super-herói. Uma coisa que eu falo é que esses quadrinhos industrializados, essas obras mais enlatadas, elas soam muito como um McDonald's para mim, sabe? E, tipo, por quê? Porque é fácil. Porque você... É fácil... Como é que fala? Dialoga com... É nostálgico. E você não ganha repertório, né? E, tipo, é conveniente para o sistema que você não adianta o quadrado. É. Não, é muito bom. E eu acho até... Essa comparação que a gente faz com o McDonald's é meio clichê até. E eu gosto de pegar, principalmente pegando o Michael Pollan, do Cooked, sabe? Tem a série do Netflix. Tem um dos autores que eu mais gosto de ver. O tempo que eu trabalhei com a Flip foi uma das palestras que mais me abriu a cabeça. Pá! Caralho! Não acredito que o cara está falando. Basicamente porque ele pegava a questão da alimentação como uma questão central na nossa vida e como a gente está deixando. ele fala sobre como a mesa a mesa de jantar é a arena política, né? É a hora que todos os diferentes sentam juntos e têm que compartilhar da mesma coisa. E hoje o que você tem? Cada um come na hora que quer no seu quarto, no seu celular, saca? É completamente... Você tem uma realidade política completamente dissolvida porque você dissolveu esse papel central do alimento. Mas comparando com o McDonald's, o Pollan fala muito numa coisa da comida industrializada que não é só o aspecto industrial, mas o aspecto de transformar uma ração em algo com que pareça comida. Nesse sentido, o Big Mac é um pouco mais elaborado do que isso, saca? Estou falando dessas lasanhas que é basicamente um tijolo de amido que o cara põe lá e tipo... E é isso, as pessoas estão comendo isso, estão comendo cheetos, saca? Janta, salsicha. Às vezes porque é o que tem, né? Mas principalmente por quê? Porque não tem... E eu não estou falando assim, ah, janta, salsicha é o povo que mora na favela. O povo na favela odeia salsicha, come salsicha porque é o que tem. Estou falando de gente que está no mesmo extrato que a gente e que, sabe, tem nojinho de comida, não come tal coisa. E esse nojinho de comida, voltando aí para o que você está falando, é o nojinho de qualquer arte que seja um pouco mais não comercial, né? Sim, total, total. E eu acho que nos quadrinhos isso está acontecendo demais, sabe? Existe uma... Enfim, é um raciocínio muito mais complexo, que vai muito mais longe, mas de toda essa associação desse mundo geek, dessas convenções de cultura pop que se aproximaram e meio que se apropriaram também dessa... dos quadrinhos, do meio dos quadrinhos, que acabou por infantilizar muito, sabe? Tudo isso está acontecendo. Nossa, enfim, eu já fui longe muito rápido. Não, não, mas é isso aí, cara. O programa é isso aí. Fica tranquilo que eu estou conduzindo aqui. Eu quero exatamente esse tipo de conversa. Fica frio. Mas é isso, né? A gente está vivendo nessa situação e eu acho que isso também tem um outro elemento que a gente não fala muito disso. Isso está refletido em todas as disciplinas. Não é uma coisa só do quadrinho, não é só da música, enfim. Todas as artes passam por isso, essa questão industrial e como isso acaba matando a criatividade, a coisa mais específica. mas tem um aspecto de que tem cada vez mais pessoas nesse mercado como ouvintes, como... É isso, né? Você vai comparar a quantidade de discos vendidos nos anos 70 com a quantidade de plays que se dá hoje. O mercado dos anos 70 era um ovo. Todo mundo se conhecia, saca? E é uma outra coisa que a gente não tem essa noção, porque essa virada industrial que acontece principalmente a partir dos anos 80, que é aquele momento que o neoliberalismo e as empresas começam a comprar umas às outras e elas começam a virar as corporações, transforma... E não por acaso é a mesma época que o shopping center entra nas nossas vidas. E a gente está... E aí a outra comparação, do mesmo jeito que você está falando disso com comida, é o shopping center. A vida é o shopping center. Eu entrevistei o Ailton Krenak e ele comentou uma vez que as primeiras vezes que ele foi no shopping ele passou mal. Tipo, sentiu náusea. Por quê? Porque é tudo igual. para onde o cara vai? A mesma luz, a mesma cara e as pessoas não pensam nisso. E aí... Não, fala. Não, não. O que eu ia falar bate bem em relação a isso do shopping center com a produção de conteúdo, sabe? Porque uma coisa que eu tentei me afastar totalmente foi de perfis de conteúdo de quadrinho no Instagram, no YouTube. Por quê? Porque é o mesmo... Existe uma padronização estética, uma padronização no discurso e na forma como os textos são construídos, sabe? Se coloca texto. Na maior parte das vezes é uma fotinha, sabe? Uma fotinha em frente à estante, assim, a mão segurando o livro e tem esse padrão. Tem um que é... E aí tem uma margenzinha e aí tem um número de votos e aí o texto sempre acaba com a edição tal, tem papel cuchê e tem tantas páginas. E, assim, sim, é importante falar sobre a edição, mas vamos além disso, sabe? Porque não se trata do que você vai colocar na estante, sabe? Não é um objeto. Não, não... Foda-se o objeto, sabe? Exato. Ah, ele é importante. Eu tenho os meus quadrinhos queridos, eu tenho coisas que eu gosto de ter por perto, mas, assim, cara, não é uma coleção, sabe? Não... É isso que eu falo de estar... As pessoas estão fomentando e se deixando levar pelas... Por coisas que, bem, eu ia falar errado, mas aí é um julgamento de valor muito pesado. Coisas que não me interessam, sabe? É, eu acho que tem uma coisa muito no vazio espiritual da nossa época que a gente acaba preenchendo com o consumo. E aí você toca em dois pontos que eu estou abdicando dessas duas coisas na... E acho que tudo, no fim das contas, tem a ver com linguagem, né? Que é produção... Não, produção é consumo, né? Essas duas coisas, né? E conteúdo. Eu acho que na hora que a gente se refere à cultura e à arte como conteúdo, a gente está colocando tudo num cercadinho que interessa muito mais a publicidade. Aqui é a parte do conteúdo, aquele povo que lê... Sabe aquela galera que lê e presta atenção? Então, dá, a gente deixa o conteúdo. Só que aí nisso, todo youtuber é conteúdo. Então, na hora que o cara vira e fala estou produzindo conteúdo, e eu tenho certeza que você falou isso, como eu já falei várias vezes, na hora que a gente... Não, eu não produzo conteúdo, eu escrevo. Eu faço matéria. Exato. Não, e assim, não é só uma questão de isso é jornalismo. Eu acho que é... Tipo, mesmo o cara que é um influencer, na hora que ele vira e fala eu produzo conteúdo, ele está se colocando só como um produto, só como uma engrenagem na máquina. Tipo, tira você e vai entrar outro cara no lugar, saca? Eu acho que o principal, e eu gosto dessa ideia do... Acho genial que o Vitralizado tem o teu nome, tem esse aspecto, como eu estava falando, terapêutico. Porque é isso, tipo... Se tu desistir de fazer o Vitralizado, ninguém mais vai poder fazer, saca? E todo mundo tem essa essencialidade individual, né? Só que as pessoas precisam se viver comparando umas com as outras e na hora que você vira e fala produz o conteúdo ou consuma o conteúdo, você só é uma engrenagem. Então, se você é um youtuber, se você é um influencer, fala que eu faço vídeos, saca? Por mais que seja só uma mudança de linguagem, não é simplesmente produzir conteúdo, saca? Mas, enfim... Não, não é, não é. É isso, se der um pau, sabe? Se der um pau e se perder o trabalho sujo, eu perder todo o conteúdo do Vitralizado. Cara, quem é o trabalho sujo? O que é o trabalho sujo? É você, sabe? O Vitralizado sou eu. E é isso. Outro dia, eu estava conversando com o Vinícius Félix, que tem um telefonema, com quem você trabalhou também, e a gente estava falando sobre aquele documentário do Críticos, do Cláudio Mendonça e o Filho. Ah, sim. E o grande balanço do Críticos, o grande não, uma das análises que ele faz é basicamente que, cara, diz respeito sempre mais ao crítico do que ao objeto da crítica, sabe? E, assim, o meu interesse, geralmente, na maior parte das vezes, eu não leio uma crítica em função da obra, eu leio em função de quem está escrevendo, assim. E é disso que se trata, sabe? É tornar a coisa mais pessoal possível e ser a troca mais singular que eu puder encontrar. E é isso que eu busco no conteúdo que eu estou produzindo, nas entrevistas que eu faço. No final das contas, eu acho que, sei lá, se eu tivesse que postar, eu falaria que para você é isso também, sabe? Falta e meia, eu me pergunto por que eu estou fazendo isso tudo. E eu estou fazendo isso tudo porque eu quero conversar com pessoas que eu admiro, sabe? Tem um lance meio... É meu, assim. Claro que tem toda uma coisa social que eu acredito no jornalismo como uma causa, uma missão maior, mas, assim, eu quero conversar com pessoas que eu admiro, eu quero, sabe, crescer interagindo com pessoas que eu prezo e também me decepcionar com pessoas que eu admiro, sabe? Claro, claro. Porque isso é a vida. Enfim. Mas eu acho que tem uma coisa legal quando você fala em conversar, fica parecendo que você quer entrevistar os caras e eu acho que na hora que você faz uma crítica, uma resenha, que é uma coisa que infelizmente eu não consigo mais fazer por causa do volume de coisas que eu faço, mas, enfim, isso aí é outra discussão. Você também está dialogando, né? Sim, sim. É, eu também não sou tanto de crítica. Crítica é uma coisa que crítica, resenha, passaram a me pedir mais, sabe? E nunca foi algo que eu me propus a fazer, mas começaram a me pedir e eu falei, então tá, vamos ver o que eu consigo fazer com isso aqui. Mas, de alguma forma, você sempre faz isso, cara, por mais que você esteja fazendo um entrevista ou falando de um lançamento, sempre tem um viés crítico nele, né? Sim, sim. Eu acho que no conteúdo que eu tô produzindo, nas obras que eu tô escolhendo, volta e meia alguém fala, cara, mas você não colocou sua opinião ali, pelo amor de Deus, vitralizado é a minha opinião, sabe? Se tá ali, já tá dito. Se tá ali, é porque, é porque, de alguma forma, aquilo me chamou atenção, sabe? De alguma forma, aquilo destoa pra mim. Demais, demais. Mas aí, só pra arrematar essa primeira parte, mudou alguma coisa na tua rotina, no vitralizado, na quarentena? Cara, então, voltando lá ao raciocínio, assim, nessa de ter que produzir muita coisa pros trabalhos que pagam as contas, eu diminuí o ritmo no vitralizado, mas diminuir o ritmo no vitralizado era algo que eu queria também, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu te dei totalmente hard news, assim, eu não noticio mais evento, eu não noticio mais campanha de financiamento coletivo, que era, eu não noticio mais lançamento, sabe? Eu quero que o conteúdo do vitralizado seja o mais, o mais atemporal possível, assim, mesmo que ele seja datado e referente àquele momento que eu tô produzindo, seja o Ramon daquele momento, eu não quero que ele só funcione naquele momento, sabe? Eu quero que seja uma coisa que dure, sabe? Que daqui a uns anos alguém vai voltar lá, putz, que legal que tinha essa entrevista e não vai esbarrar com só um evento que, bem, isso aqui já aconteceu e tal. Enfim, eu já era uma coisa que eu queria, que era tirar o vitralizado de hard news e eu acho que eu me impus ainda mais nessa quarentena, sabe? Juntou a demanda dos outros trabalhos, a falta de tempo pra trabalhar no blog e falar, cara, agora é a hora de eu focar nisso, sabe? O conteúdo do vitralizado vai ser, eu vou, vai ser o mais filtrado possível, vai ser aquilo que eu acho que é essencial pra mim e mesmo que é essencial eu não tô conto de colocar. Não, e fora que tem também toda uma coisa que, do meu lado, como eu cubro música, tem uma facilidade em você, tipo, eu ponho um disco pra tocar e já sei ali logo nas três primeiras faixas pra onde o disco vai, saca? Saca? O quadrinho não é bem assim e, assim, três faixas são aí dez minutos, né? Você vai pegar ali o primeiro volume de uma série que começa a ser lançada e você tira ali um tempo que, por mais que, eu acho que esse é o teu ponto principalmente, por mais que você consiga ler no tempo em que foi lançado ou que alguém te consiga te passar antes a obra pra você ouvir antes e ter um tempo, tem um tempo de maturação, né? E esse tempo de maturação não é só em relação a você, mas em relação a como essa obra impacta pro resto das pessoas. Sim, sim, sim. É, eu acho que a brincadeira é essa também, né? Tentar apresentar o contexto maior das coisas, como aquilo ali faz sentido no mundo que a gente tá vivendo, né? E não vai ser assim, li, tem que falar, sabe? Durante muito tempo eu fiz, eu noticiei coisas, eu noticiei, sabe? Olha a capa que alguém fez. O vitralizado, eu acho que no começo tinha um ritmo muito mais de Tumblr, né? Sim, total, total. Mas foi algo que eu fui me afastando, assim, e eu não vejo o problema das pessoas fazerem isso. Eu só acho que tem que, eu sinto falta de um pouco mais de reflexão em relação a por que que as pessoas estão criando, escrevendo e produzindo conteúdo sobre quadrinho e aí eu acho que vale pra qualquer coisa também, qualquer área de cultura, assim. Total. É, eu tô passando exatamente por isso, só que com a diferença que eu tô saindo do texto pro vídeo, né? Pra mim é uma transformação que também tem um lado terapêutico, mas é isso, né? Pô, consigo focar aqui de um jeito e também, putz, o vídeo é uma coisa que eu até sugiro, você não faz nada em vídeo, né? Ah, não. Prefiro, por enquanto, não, porque vai dar muito trabalho. É, mas eu acho que tem uma parada que é... Tudo bem, você pode até fazer um vídeo mais... Tipo, agora que eu comprei o ring light, provavelmente ainda em dezembro eu vou ter uma iluminação melhor aqui, mas eu faço de uma forma abertamente amadora, eu fico brincando que eu faço fanzine no YouTube. Mas tem um lado que é isso, eu consigo falar das coisas, saca? Por mais que, tipo, o texto é muito rebuscado, né? Tipo, não dá pra você escrever de qualquer jeito, né, cara? E você é um cara que trabalha essencialmente com o texto, né? Não, você falou esse negócio que você faz fanzine no YouTube, eu sempre vi, eu lembro até uma conversa que a gente teve quando eu criei, quando, bem, não sei quantas pessoas sabem que o vitralizado surgiu no esquema, e eu lembro quando a gente estava conversando, você falou que, ah, o vitralizado tem que ser o que você gostaria que ele fosse, e eu sempre vi o vitralizado, mesmo que eu nunca tivesse, mesmo que eu tenha demorado pra tornar isso público, eu sempre vi o vitralizado como uma revista, sabe? E, assim, há uns anos já, acho que desde 2016 a 2017, o meu primeiro post do mês é sempre o sumário do mês anterior, sabe? E aí eu até faço uma, uma, um editorialzinho, e aí eu vou listando quais foram os destaques daquele mês, sabe? Os destaques do próprio, do próprio vitralizado. É, do próprio vitralizado, eu não ligo pra fora. E, é, e aí eu, e é engraçado, que na minha cabeça, se fosse uma revista, esse post aqui seria a capa, esse aqui seria um cantinho, enfim. É a lógica da revista, só que reversa, né? Em vez de você pensar a revista desde o começo, você recapitula, é como se você fizesse uma retrospectiva do mês, que no fim das contas é uma revista, né? A gente só está habituado a pensar o formato revista, que é uma coisa que eu, era uma das intenções, que eu ainda vou fazer isso em breve, mas infelizmente não no formato que eu tinha pensado do 25 anos do Trabalho Sujo, ter a revista do Trabalho Sujo, que é um evento presencial, trazer as pessoas pra conversar, mas isso é outro papo. Mas já que você foi aí pro passado, vamos mais ainda no passado, quando é que você, descobriu as revistinhas em quadrinhos? Qual foi o teu primeiro contato com a mídia que mudou a tua vida? Cara, assim, eu não lembro, sabe? E eu acho que isso também conta muito, porque a minha mãe é artista plástica, ela é ceramista, e eu lembro, eu muito novo, ela estudando artes, e por conta disso, tinha muita coisa de quadrinho na minha casa, e o meu pai também, e o meu pai é fã de Mad, Crumb, e eu lembro de, sei lá, no meio dos livros meus infantis, assim, ter alguma coisa, sabe? Ter aquele livro teórico do Will Wiseman, ter uma coisa do Scott McCloud, que minha mãe estava estudando, e Turma da Mônica sempre foi uma presença muito grande, então, assim, eu não lembro qual foi o meu primeiro quadrinho ou o momento que isso passou a fazer parte da minha vida, porque eu acho que sempre fez parte, sabe? Por conta dos meus pais, os dois de diferentes maneiras e de... com interesses diferentes, assim, e, enfim, sempre teve, Turma da Mônica, eu acho que aprendi a ler Turma da Mônica, o Minho Maluquinho, e tinha todos esses livros da minha mãe, e o meu pai também... Disney Marvel, não? Hein? Disney Marvel? Cara, o meu pai comprou Disney, ele disse que ele comprava Disney na infância, mas Disney nunca foi uma presença, e eu tinha uma certa birra com... quando eu era pequeno, eu não gostava muito das impressões das revistas da Disney, das cores, sabe? Eu achava muito puxadas, aquilo me incomodava, e Turma da Mônica, eu sempre gostei mais, assim, eu preferia mais as impressões da Editora Globo do que... Naquela época, Turma da Mônica pela Globo, né? Quando eu era pequeno, já tinha saído da Abril, estava na Globo, e Disney pela Abril, e Marvel e DC também, né? E, assim, eu era, na minha infância, eu acho que Marvel e DC, essa coisa de super-herói, estava numa fase muito ruim, né? Que eram essas coisas de começo dos anos 90, e aqueles... Era a época da Image, né? É, quando a Image estava surgindo, e eu acho que eu comecei para prestar mais atenção, assim, em quadrinhos de super-herói, eu lembro quando... Eu até tenho essa edição, aquela... Acho que a terceira edição do Marvels, do Alex Oz, do Mark Waage, que é aquela capa, que tinha aquela capa de acetato, que a Abril fez, e eu lembro de ter comprado essa edição sem saber o que era, o quadrinho, não tenho entendido nada, e aquilo foi em 95, eu tinha nove anos, sabe? E, assim, eu comprava coisas avulsas, sabe? Coisas, sabe? Uma capa legal, que tinha o Wolverine, umas coisas, assim, que eu comprava, mas não fazia ideia do que estava acontecendo. Não tinha o colecionismo. É, não. Acho que meus 15, 16 anos, quando abriu, eu já estava começando a parar de publicar o quadrinho, a Panini estava chegando aqui, e a Abril começou a investir nessas coisas de... Ah, da linha Ultimate lá, né? Que aí tem Mark Miller e o Bendes, e aí a Panini entra aqui no Brasil, e aí a Abril reage publicando uns classicões da DC, né? Um Cavaleiro das Trevas, um Batman 1, e eu tenho um amigo, um grande amigo, que o irmão dele é mais velho que a gente, e eu lembro de ler o Watchmen emprestado dele, e aí eu lembro que foi uma coisa... Caralho! Eu acho que eu tinha 16 anos, estava no primeiro, segundo ano, segundo ano, e... Enfim, quadrinhos... É engraçado que a minha porta de entrada não foi super-herói, e eu demorei para engatar com super-herói, mas, assim, eu tive uma grande fase de super-herói, mas nunca foi só super-herói, sabe? Mas eu confesso que eu sempre tive um problema também com a coisa da publicação periódica, assim, sabe? Eu sempre gostei muito de banca, adoro banca, até hoje, mas a coisa, assim, de, tipo, cara, começar uma série hoje que eu não sei quando vai acabar, se vai acabar, sabe? É uma coisa que me desgasta, assim, né? Afoga, me deixa ansioso. Isso também em relação ao seriado? A coisa da continuidade? É, eu prefiro, eu acho que sim, eu acho que dialoga, assim, eu prefiro, sabe, um fargo da vida, que eu sei que vão ter tantos episódios, a primeira temporada e a temporada vai ser fechada, do que ficar vendo um negócio que eu não faço ideia de... Pode gerar um ex-amato, né? É, tipo, é, até, até eu acho que faz sentido, porque, nessa coisa da autoridade que dialoga com isso tudo que a gente está falando, eu acho que obras mais autorais, elas já têm, às vezes, consciência do fim quando elas começam, então, então, essa certeza que o fim vai vir é algo que, que eu acho que, de alguma forma, dá mais credibilidade para a obra, para mim, sabe? Tipo, se o cara sabe onde vai chegar, eu acho que vale a pena investir, sabe? Pode crer, pode crer. Mas se tu foi pirar com um super-herói com 15, 16 anos, qual foi o quadrinho que falou, que você, fez você ir para esse lado mesmo, você lembra? De super-herói? Não, quadrinho, na hora que você falou assim, cara, é isso que eu gosto, foi um crame que você roubou do teu pai, foi alguma coisa, alguém te prestou? Não, cara, eu lembro, eu lembro no Natal de 2002, que foi quando, é, é isso, eu sou apaixonado por jornal, sempre li muito jornal, e aí na Folhetim, na última página, alternava a coluna do, não sei se alternava, acho que tinha, não era na última página, tinha a coluna do Alvaro Pereira Jr., e na última página tinha Balão, que quem assinava era o Diego Assis, que hoje está fazendo a molete, né? E eu lembro dele falando do Jimmy, Corrigan, do Crisuer, que loucura, e isso foi em 2002, e aí eu, e o meu pai lia essas coisas, lia Folhetim também, gostava das, de sempre ler o jornal, eu sempre li jornal, é, aliás, assim, a última página da Ilustrada, é bom falar, teve um peso imenso na minha formação também, tipo, tanto jornalística, quanto quadrinística, e aí, depois que saiu essa última, essa coluna do Diego Assis, falando, a Balão, falando sobre o Jimmy Corrigan, o meu pai me deu de Natal o Jimmy Corrigan, a edição americana, ainda demorou um tempo para sair a edição aqui no Brasil, e eu lembro que foi, nesse mesmo dia de Natal, que ele me deu o Jimmy Corrigan, foi um dia, é, foi um dia que, eu fui numa loja de quadrinho, que eu, que eu comprava todos os meus quadrinhos, em Juiz de Fora, que eu sou de Juiz de Fora, eu comprei Lobo Solitário, a primeira edição, que a Panini estava começando a relançar, então, é, isso foi, eu acho que isso foi em 2002, em 2003, e aí, no mesmo dia, foi Jimmy Corrigan, foi, eu lembro que eu comecei a ler o Jimmy Corrigan, e comprei a primeira edição do Lobo Solitário, que são duas obras, assim, que, que são muito importantes para mim, sabe, tanto o Cris Ué, quanto o Lobo Solitário, que, é, nossa, foi, eu, a leitura de Lobo Solitário, ao longo das 28 edições, foi uma coisa crescente para mim, na hora que eu acabei, aquilo foi uma experiência, assim, todos os meses, para ler aquilo, e aonde estava chegando, enfim, foi esse Natal, não sei se 2002, 2003, que eu falei, cara, mudou a sua vida, quadrinho, sabe, não, e, dois, dois autores, que se encaixam, explicam, inclusive, toda a sua linha editorial, né? É, nem muito, assim, assim, e o Lobo Solitário era já publicado na, como, de trás para frente, como Cile Mangá, ou era a versão ocidentalizada? não, 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 essa edição da Panini, que foi a primeira vez, teve umas edições antigas, né, que saiam até como revistinha, é, isso, sei lá, eu não sei, anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, agora eu não sei, mas, não, foi a edição da Panini, que já era, que já era, que é, oriental, é, respeitando a leitura original, e, é, era um, era um, é, uma ediçãozinha, gordinha, é, até, até está sendo relançado agora, é, Panini está relançando, e, e, já deve estar, já está quase, está mais perto do fim agora, mas, é, Lobo Solitário, caramba, foi uma leitura, e, e Cris Oer, Jimmy Corrigan também foi, wow, isso é diferente, sabe? Aham, aham, é engraçado, porque era isso, não dialogava com nada, que eu tinha, eu sempre tive contato com coisas muito legais, e grandes, e, importantes, impactantes para o meio, né, tanto por parte da minha mãe, quanto do meu pai, essas bagagens deles, mas, mas, esses dois, foram descobertas meio que minhas, assim, então, isso aqui é diferente de tudo que eu tinha tido acesso até então. E, tá, uma coisa é isso, se tornar uma coisa que você começa a gostar, começa a ir, e aí, num dado momento, você entende que, se eu quiser trabalhar com isso, vai dar pé. Como é que foi isso? Ou a ideia era ser jornalista independente de quadrinho? Cara, então, não, eu acho que eu fiz, é isso que eu falei, eu sempre li muito jornal, jornal sempre foi uma presença na minha vida, e eu queria, e fui bem de boa fazer jornalismo, não tive muita dúvida, era história o jornalismo, mas, mas quando eu fiz jornalismo, ah, é óbvio que eu tinha que fazer jornalismo, e, mas, como eu tava, como em Juiz de Fora não tinha uma, tem uma publicação tradicional, que é a Tribuna de Minas, que é um jornal, que já tem mais de 30 anos, mas, mas assim, é um jornal local, né, e o jornalismo local, ele é muito importante, mas ele é muito mais focado em, em dialogar, em responder as demandas da cidade, né, coisas de, de interesse nacional, às vezes eles até compram de agência, então, assim, se eu vou ficar em Juiz de Fora, se eu vou produzir conteúdo, se eu vou fazer jornalismo em Juiz de Fora, é, não sei, se eu vou ter muito espaço pra ficar escrevendo sobre quadrinho, né, e assim, na faculdade, apesar de eu ter feito todo, eu sempre ter colocado cultura, quadrinho e cinema no meio, quando eu arrumei meu primeiro estágio, meu primeiro estágio foi na, na assessoria de comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora, mais especificamente na Secretaria de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento Ambiental, sabe, e aí depois eu, eu arrumo o estágio num jornal de Juiz de Fora, que era um jornal, bem popular, e quando eu formo, eu continuo trabalhando nele, e assim, o meu trabalho lá, como estagiário, como repórter mais novo depois, era buraco de rua, era ir pra delegacia, era ir pra cobrir jogo do tupi, sabe, coisas, coisas que não tinham muito espaço pra cultura, e aí, quando eu vou pra São Paulo, que, que eu, que eu entro no Estadão, que eu fui como treininho, a primeira coisa que você fez em São Paulo já foi direto pro Estadão. É, eu fui até pra fazer uma pós de jornalismo cultural, na FAAP, mas, assim, a pós era desculpa pra ir pro São Paulo, sabe, e aí eu entro no treininho do Estadão, e, e aí do treininho eles me oferecem umas vagas, mas mesmo no treininho do Estadão, né, o Estadão é um jornal super careto, não tinha tanto espaço, assim, pra, a gente, o treininho era muito voltado pra, pra economia, pra política, pra, a gente não tinha, é, eu não sei se as pessoas sabem, mas o treininho lá do Estadão, eles tinham aquelas, aquelas passagens pelas redações, né, pelas, pelas, pelas redações de cada caderno, e eu não passei por nenhum de cultura, eu passei por cidade, passei por política, passei por internacional, e eu falei, ah, cara, não vai rolar, esse negócio de cultura é muito específico, e eu tava disposto a fazer qualquer coisa, sabe, e aí, quando eles me oferecem a vaga, era uma vaga pra, eles me ofereceram três vagas, três possíveis vagas, era fazer cidade no Rio, eles estavam com uma vaga no Rio, era fazer madrugada no Estadão, onda de polícia, vai em São Paulo, em São Paulo, e uma vaga no Divirta-se, que era o guia do Estadão pra fazer cinema, eu falei, ah, cara, nunca vou ter outra chance, vamos lá, vamos fazer isso, sabe, e aí eu fui fazer, e aí era o Divirta-se, ficava ali na parte dos suplementos, né, que era a parte mais legal do Estadão, e foi quando eu te conheci lá, que você trabalhava, que o Guinti era na baia do lado do Divirta-se, mas aí você já conseguiu no Divirta-se botar umas pautinhas de quadrinho, você foi fazer cinema, mas aos poucos, ou não? Bem pouquinho, bem pouquinho, assim, o Divirta-se não tinha muito espaço, eu confesso que, ó, eu fiquei uns três anos no Estadão, sei lá, no primeiro ano e meio era só cinema, né, porque, não sei se você lembra como o Divirta-se era barra pesada, assim, de toda a burocracia que tinha que fazer checagem de restaurante, eu ficava cuidando dessa parte mais, exatamente, do guia em si, não era fazendo matéria, né? É, assim, eu vivi em função de cabine, nossa, eu vivi em função de cabine, e... Cabine, para quem não sabe, deixa eu só explicar, cabine é justamente a sessão de cinema que é exibido antes para os jornalistas, que passa 10 horas da manhã, você tem que assistir um filme, tá lá, nove e meia, prontinho, para ver um filme, independente de qual filme seja. É, e era isso, o jornal, o carro do jornal me pegava, eu falei lá para a cabine, nove horas, e eu saí do jornal, e esse é o problema, né, quando você faz cabine, essas coisas, ninguém te vê entrando no trabalho, mas você entra no trabalho, e aí você... Ah, mas você está vendo filme, ah, não, mas você ainda trabalha, você trabalha com cultura, ainda está reclamando que entra no filme? E é engraçado, né, porque, assim, eu também era no Divirta-se, o repórter mais... É, que tinha acabado de chegar, e tinha mais gente que fazia cinema, e eu pegava as coisas ruins de cinema, né, as coisas que ninguém queria fazer, né, tipo, porra, cara, ver todos os Transformers, ver, sabe, os crepúsculos da vida, essas merdas, ninguém queria fazer, mas volta e meia implacável, assim, no Divirta-se não tinha muito espaço, né, às vezes tinha alguma exposição sobre quadrinho, eu conseguia fazer acontecer, mas o meu foco lá era cinema, e aí no Caderno 2 eu comecei a jogar umas... Mas era aquilo, né, era no tempo livre, ah, você quer fazer, você faz, mas ninguém está te pedindo, isso não é só função no jornal. E você não vai ganhar um tostão por isso, né, mas aí nessa época nasceu o Vitralizado. É, aí foi em outubro de 2012, que você me chamou para fazer o Vitralizado, e... Ficava pilhando o tempo todo o Ramon, porra, Ramon, tem que fazer um blog, cara, ele ficava o tempo todo contando, porra, isso aqui e tal, eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, tem que fazer um blog, e o esquema é no consórcio de blog que eu tinha entre 2007 e 2008, não lembro mais, que acabou em 2015. É, é, não, mesmo antes de eu ir para São Paulo, eu já era leitor de trabalho sujo, e cara, eu ficava te mandando o link, assim, se você procurar e-mail, você vai ter muito e-mail antigo meu, Pode crer, eu estou ligado, estou ligado. E eu lembro, assim, de quando eu cheguei, eu nunca tinha te visto, aí eu associei o nome, a pessoa, aquele cara ali do link, é o Matias e tal, e aí a gente fez a primeira matéria junto, acho que foi uma, a gente fez uma matéria junto, foi do Super 8. Ah, pode crer, pode crer, quando o JJM lançou o Super 8. e aí eu acho que você foi prestando atenção nas coisas que eu fazia, e aí você chamou para fazer o blog lá no esquema. É, não, e era isso, eu não fui prestando atenção, você que aos poucos foi lá, então, tu conhece isso, já viu isso, eu falei, cara, meu, ficava o tempo todo falando, cadê teu blog, cadê teu blog, cadê teu blog, aí começou no esquema, o esquema acabou em 2015, como eu estava falando, no esquema era o consórcio de blog que eu tinha com o Bruno, o Bruno Natal, o Arnaldo Branco e o Gustavo Mim, já entrevistei os três aqui, inclusive, o link vai aparecer em algum momento, e a gente terminou em 2015 por conta das redes sociais, essa constatação que a maioria das pessoas que estavam lá, era quase 30 blogs, estavam produzindo mais para as redes sociais do que para os próprios blogs, e a gente chegou lá, não faz muito mais sentido, mas o Vitralizado seguiu lá, .com.br, né? É, é, nunca parei, assim, e gosto muito, cara, adoro o blog, o blog é, e na verdade, sei lá, é um disco, tudo de mais interessante que eu produzo, e eu acho que as pessoas me associam mais ao Vitralizado, hoje, do que qualquer coisa que eu faça, para jornal, para revista, para qualquer coisa, sabe? Mas você dá os links das publicações que você faz frila? Ah, sim, sim, por exemplo, sei lá, publico uma resenha, uma crítica na Folha, aí eu faço um post só falando, tipo, ó, publiquei, tá lá, vai ver, ou às vezes publico uma matéria sobre, entrevisto um quadrinista, escrevo uma matéria para um jornal, e aí eu faço post falando, ó, vai lá ler, e volta aqui amanhã, que aí você lê a íntegra da matéria, a íntegra da entrevista. Porque o jornal tem a limitação do tamanho, só vai escrever 3 mil toques, isso aí também é uma coisa boa, mas você sempre pensou em texto, né? Você nunca cogitou outro tipo de mídia, você tem, inclusive, com o Graciotti, que faz o ensaio aqui no meu canal, comigo, tem o Escafandro, que é você, o Jairo e ele, né? É, é o podcast. É, a gente tem um tempo que a gente não grava, mas é bem legal gravar o Escafandro. Tem que voltar, cara. eu, o André, o Jairo e nós três também nos conhecemos no Estadão, todo mundo dessa galera, né? Os dois da arte, e assim, eu sempre gostei muito do pessoal da arte, eu sempre pirei muito em diagramação, as minhas matérias eram bem piradas, assim. Tem sempre o logo do vitralizado, É sempre assinado. É, não, eu também, no aniversário do blog, eu sempre chamo alguém para fazer a arte, tem uma arte anual do blog, né? E que às vezes eu imprimo como postal, fica bem bonito, assim. Esse ano foi a Débora Salles, que é uma quadrinista incrível, uma ilustradora sensacional. Ano passado foi a Giovanna Cianelli, que é uma artista fenomenal, está fazendo várias capas para a Antofágica, para a Aleph, no ano anterior foi o Benson Sheen, que é um quadrinista do, ele faz parte de um coletivo que se chama Miolo Frito, no ano anterior foi o Chico, que é um gigante dos quadrinhos nacionais, e no primeiro ano foi o Jairo, no primeiro ano que eu fiz, que foi a partir do quarto ano que eu comecei a fazer isso, foi o Jairo que... Foi o próprio Jairo, demais. O Jairo é o autor do logotipo do Trabalho Sujo, não é? É, o Jairo, ele faz as coisas, várias coisas, eu faço um prêmio sobre o quadrinho, e o Jairo fez o logo, o logo do blog é do André, é do André. Demais. Mas já que você tocou nesse assunto, e aí voltando um pouco na tua história, você fala que virou a tua cabeça o momento que o Diego escreve sobre o Dimi Corrigan na Folha, e quando você compra o Lobo Solitário pela Paninha. duas situações que parecem separadas, mas faziam parte de um momento em que os quadrinhos parecem que... parece não, né? Ganharam uma importância muito grande. É o começo da Conrad no Brasil, no Brasil, o começo do trabalho da Conrad, o Conrad crucial nessa história toda, mas, ao mesmo tempo, uma série de outras editoras e publicações foram aparecendo, a ponto de você ter uma coluna sobre o quadrinho na Folha de São Paulo e ter uma publicação de um mangá na diagramação original no Brasil. Então, você é fruto direto desse momento. E aí você citou alguns nomes que fizeram a arte do aniversário do literalizado, que provavelmente quem não acompanha o quadrinho, nem o Chico deve conhecer. Mas eu queria aproveitar justamente, porque é um dos pontos aqui desse papo, que é você falar um pouco do que aconteceu com o quadrinho brasileiro nos últimos 20 anos. A partir do momento que você começa a entender, que acho que tem essa primeira virada, que acho que é perceptível para a maioria das pessoas, que quadrinho não é coisa de criança, a ideia do conceito graphic novel deixa de sair só para o público especializado e parte para um público maior. Você tem um lugar na livraria que era uma coisa que não existia. O quadrinho entrava ali na prateleira de baixo. Você deve ter pego essa época também, para entrar na livraria. Onde é o quadrinho? Não, ali no fundo. Você chegava lá, metade era Tintin, metade era Asterix. Quando tinha? E aí uma ou outra coisa que conseguia entrar nisso. Mas aí tem essa, na virada do século, tem esse momento aí que o quadrinho, o quadrinho mundial passa por uma transformação muito grande, mas especificamente o mercado editorial brasileiro vai para um outro patamar. Queria que você falasse disso. E o que aconteceu com a produção de quadrinho brasileira? É, assim, eu acho que esse começo aí, esse cenário de 20 anos atrás, eu acho que eu falo mais como leitor do que como um personagem da história. E talvez você estivesse mais no meio do que eu, porque a Conrad foi um negócio impactante. Eu acho que nisso que você fala da saída para as livrarias, eu acho que a Conrad tem um peso imenso. Com certeza. de as coisas começarem a ser pensadas como livro, porque existe essa conotação da revistinha como um produto infantil, que a publicação como livro, a ida para as livrarias, acaba legitimando um pouco a mídia como algo adulto. Porque, assim, eu nem tenho muito interesse em papo relacionado a os quadrinhos agora começaram a ser levados a sério. Não se trata disso, sabe? Eu acho que nessa época o que acontece é passar a dar um outro olhar, assim, e chegar em coisas que as pessoas não estavam prestando atenção, né? Muito quando os mangás começam a sair aqui, e eu acho que eu sou muito dessa geração que começou nas bancas, né? Quando a Conrad estava publicando o Dragon Ball e o Cavaleiro do Zodigo que eu comprava na banca, no sentido original, e publicava, e estava publicando o game, estava publicando os crumb da vida, e você via o anúncio de uma coisa na outra. E é engraçado, né? Porque parecia o mesmo universo, assim, de você estar vivendo isso, um crumb, uns índios americanos que a Conrad publicava, do lado desses mangás infantil, muito louco, meio anos 90, né? E fora toda coisa dos livros, né? Tinha toda a coleção baderna, né? Tinha todo um lado que ia para além dos quadrinhos, né? É, não, eu lembro... Outro dia eu estava lendo... Eu assino a newsletter do Forastieri, e ele estava falando, nessa edição mais recente, ele estava falando de um livro que ele estava contando da biografia do criador da Rolling Stone. E aí ele fala de um livro que ele publicou pela Conrad, que é uma entrevista, aquela entrevista do John Lennon. E eu lembro, assim, eu, cara, no primeiro ano que eu comprei aquele livro, tipo, eu sou muito fã de Beatles, e eu lembro de comprar aquele livro do John Lennon com 15 anos, e eu lembro de eu lendo aquilo no colégio, e era da Conrad, sabe? E é isso, eu acho que a Conrad teve essa coisa de, tipo, cara, ela deu uma bagunçada na cabeça de muita gente, assim. Total, total. Não, e era hub de maluco, né? Que era... Comecei a trabalhar lá em 2001, eu fiquei seis meses indo e voltando, eu morava em Campinas ainda, quando eu comecei a trabalhar, eu sou de Brasília, mas comecei a trabalhar com jornalismo em Campinas, porque eu fui fazer sociais lá. E aí eu fiquei seis meses indo e voltando todo dia, foi a época que eu mais li na vida, né? Porque eu voltava de ônibus, então, porra, ali é pra cacete, sinto saudade disso. E tinha uma... Era na casinha na Maracaí, ali na aclimação. Você não chegou a conhecer a Conrad, né? Não, mas eu morei na aclimação um tempo, e teve uma vez até que a gente foi almoçar ali, e você me falou, ah, ficava ali. Eu sei da história da sede da Conrad, que ficava por ali e tal, mas... Casinha Amarela, que tinha um quintal, que tinha a redação, a redação ficava nesse quintal, a parte da frente era a parte de livros, a parte administrativa, onde os sócios, que é o Rogério de Campos e o André Forascheri, ficavam. E, cara, era todo tipo de gente chegando lá o tempo todo, saca? Tinha uma coisa que, ah, no mesmo tempo o VJ da MTV, os jornalistas da Folha, mas um monte de maluco, saca? Tinha essas figuras mais pop, mais conhecidas, estava lá o Massari, estava lá o Miranda, mas, às vezes, chegavam uns malas querendo oferecer frila, uns caras que ninguém... E, tipo, o nego virava e falava assim, quem que vai receber o fulano agora? Puta merda, de novo esse cara aqui, pelo amor de Deus. E, ao mesmo tempo, sei lá, o Neil Gaiman esteve lá, quando ele veio para o Brasil, teve uma festinha com o Neil Gaiman. Enfim, tinha uma coisa que é pouco valorizada hoje em dia, infelizmente, que tem muito a ver com essa lógica de shopping center que a gente estava falando, só que indo para o mundo dos empregos, que é o local de trabalho ser um local agradável, que você possa estar bem com as pessoas que trabalham contigo. Não tem essa cobrança, essa pressão. Claro que a gente tinha isso, pelo amor de Deus. Meu trabalho era de editor executivo. Eu brincava que eu... Quem era editor executivo comigo era o André Meazal, o primo do Pablo. E a gente brincava que a gente tomava esporro de todo mundo. Quem estava embaixo da gente reclamando que a impressora travou, o motoboy não chegou e o povo lá em cima falando que a gente estava 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 falando incrível, mas uma revista descendo atrasada. Na época em que eu fui contratado lá, a Conrad passou de cinco publicações mensais para vinte em seis meses. Foi insano, insano. Mas, ao mesmo tempo, como tu falou, o impacto externo era muito fácil de perceber. Foi uma espécie de MTV guardada às proporções populares. Tem uma geração que foi criada pelo que a Conrad fez. Não só a Conrad. Juntos disso tinha a Devir, tinha várias outras publicações que também estavam mexendo nisso, que é exatamente isso que estou falando. Mas, voltando aí, falando sobre o quadrinho nacional. Eu acho que tudo o que a gente está vendo agora tem, sim, algum ponto de partida. Eu estou refletindo enquanto eu falo. Mas eu acho que tem um ponto de partida, mas alguma coisa sai dessa época aí também. Porque a Conrad... Por exemplo, é na Conrad que publica o primeiro quadrinho do Quintanilha, né? Ele assinando ainda como Marcelo Gaú. E muitos dos editores mais importantes dos quadrinhos hoje, das figuras que compõem os principais selos, que ditam os rumos da coisa, ainda estão no ativo e passaram pela Conrad. Seja o Rogério, hoje na Veneta, que para mim eu vejo como a principal casa editorial de quadrinho no Brasil. Como, por exemplo, tem o Sidney Guzman, que teve a passagem dele lá editando os mangás. E os mangás tiveram um impacto imenso na informação. E hoje é um dos editores da Maurício de Souza, né? Então, assim, de certa forma, aquilo ali tem o seu peso. E aí eu acho que, assim, um tempo depois da Conrad, eu acho que a Conrad já estava, já não estava mais nessa fase tão legal assim, a companhia começa a publicar quadrinhos, surge selo de quadrinho da companhia, tem toda a coisa dos editais públicos, do PROAC, e de outras formas de incentivo público que fomentam a publicação de quadrinho nacional. E aí eu acho que redes sociais também entram pesado, assim, na coisa de disseminação de informação. E aí eu acho que vem também os grandes eventos começam a vir para o Brasil, o que estimula algumas publicações, e a Panini chega aqui, enfim, começam a prestar atenção que tem um mercado, todo um mercado potencial aqui no Brasil, de colecionadores, de leitores, e em relação a tudo isso. Mas o que me interessa, o que me chama mais atenção hoje são autores e são pessoas. Claro que tem trabalhos incríveis de editoras, como esse que a Veneta faz, mas, assim, eu gosto muito de coisas que não são nem necessariamente lançadas por editoras, né? Hoje eu me interesso, eu tento ir na contramão dessa disseminação crescente de publicações caras e capa dura e luxo que eu acho desnecessário, e tenho tentado cada vez mais selos independentes e alguns autores muito específicos, sabe? Coisas que estão rolando na internet, sabe? O cara que... Eu tenho muita dificuldade de ler online, sabe? Para mim, a internet funciona mais tira, coisa de consumo rápido, sabe? Mas, sim, a internet tem seu peso imenso, assim. Eu acho que o elemento mais característico do quadrinho brasileiro, como se isso fosse uma coisa só, assim, é a diversidade. E a diversidade de gêneros, de origens, de, sabe... Linguagem. É, de linguagem e tudo. Isso, sim, você falar o quadrinho brasileiro, que é uma coisa, assim, da mesma forma que você falar a música brasileira, que você vai estar colocando tanto sertanejo quanto, sabe, a coisa mais independente, alternativa, que possa existir. Então, assim, eu acho que falta essa conscientização, assim, de quando se fala de quadrinho brasileiro, e eu mesmo já me peguei nessa, de falando, ah, o quadrinho brasileiro é isso, o quadrinho... Não, o quadrinho brasileiro é um negócio gigantesco e eu não me proponho a cobrir o quadrinho brasileiro, sabe? Eu... É isso, eu estou nesse nicho que eu tenho dificuldade para caracterizar e para definir, mas que existe, assim, que diz respeito ao cara que está tentando fazer, propor algo diferente em relação à linguagem ou ser mais subversivo. Mas, assim, tem pessoas também, autores, que estão fazendo coisas que estão chegando no grande público e que eu faço questão de noticiar, sabe? Tem, sabe, porra, o de Salete, que eu acho que é uma, sabe, é um marco gigantesco. e tem lá a Erte, que, para mim, é a maior coisa que existe no quadrinho brasileiro e é uma das maiores dos quadrinhos mundiais. E tem o Quintanilha, que eu gosto muito de escrever e eles, claro, que não são o nicho do nicho, mas tem... O de Salete hoje é um nome internacional, né? É, mas tem, por exemplo, o cara Vitor Belo, sabe? Que é um cara, assim, que... Só foi coisa de nome, não vi ainda. É um maluco do interior de Santa Catarina que publica as coisas mais surtadas que eu já vi, sabe? É um desenho, parece... É um negócio sujo, parece que é uma criança que desenhou com as ideias mais tortas possíveis e, assim... É, é... Na verdade, ele é publicado por um selo que eu acho incrível que é a... É a Escória Comics, que é um... Escória? Escória. Quem edita chama Lobo Ramírez. O Lobo é um figura, assim, e é um cara que impressiona muito o fôlego que ele tem, sabe? De publicar gente interessante e alternativa e prestar atenção em pessoas que fogem um pouco... Ele quer... Ele não faz questão nenhuma de... De vender, de ser um sucesso de vendas, sabe? E eu acho que ele é um sucesso de vendas dentro do nicho que ele se propõe a ser e ele publicou o Vitor Belo e ele publicou a Emily Bona, que é uma quadrinista incrível também. E é isso. Essa galera é uma galera bem suja e feio o quadrinho, sabe? E eu acho que vai contar todos os padrões estéticos de beleza convencionados por quadrinhos de super-heróis, sabe? Para mim, está no outro extremo, assim, do mercado de quadrinho, não falando apenas da cena brasileira, sabe? Estou falando de tudo que é publicado aqui. E você não vai encontrar isso aqui na Amazon, sabe? E ele faz questão de não colocar porque a Amazon é predatória. É, porque ele não funciona, não vai funcionar ali para ele. Eu acho que ele está muito abaixo do radar da Amazon, se bem que sei lá se existe algo abaixo do radar da Amazon. Ela é tão do mal que ela compra dos distribuidores e coloca lá, né? Mas, cara, enfim, é um cara que eu recomendo, é o Vitor Belo, esse cara, e as coisas que ele publica pela Scoria Comics, que é esse selo aqui, sabe? Enfim, posso ficar recomendando várias coisas aí. Não, vai recomendar mais outras aí, mas antes, recapitulando essa história, porque você fala de edital, da vinda de eventos, todas essas coisas eu consigo entender e vi isso acontecendo como decorrência exatamente dessa transformação no começo do século, essa mudança aí que, como a gente falou, vários editores e vários personagens têm um papel importante aí e, a partir disso, você tem uma mudança mercadológica, né? Quadrinho, sobe alguns degraus no que diz respeito a vende, isso vende, isso tem público, faz sentido ter um tratamento melhor, um acabamento melhor, não é uma coisa fanzinesca. Mas aí, uma das coisas que você cita como parte dessa evolução são as redes sociais que não têm nada a ver com isso, né? Na verdade, as redes sociais acompanham uma outra evolução que é a própria internet. E, nesse momento aí, ao mesmo tempo em que está acontecendo essa transformação editorial e mercadológica, é o primeiro momento em que vários quadrinistas começam a usar a internet como forma de divulgar o seu trabalho, principalmente em blog, né? É a geração do Dahmer, a geração do próprio Quintanilha, de alguma forma, está ligado a isso, né? Você tem o Arnaldo Branco, enfim, tem uma série de artistas que começam, ou eles mesmos colocam na internet, ou outras pessoas acabam escrevendo sobre eles e, com isso, tem uma percepção maior e esse mercado que está começando a se formar descobre alguns desses autores na internet, né? É, total. Todo mundo tinha esses blogs, né? De quadrinho. Eu acho que, quando eu começo o Facebook, quando eu começo em redação a escrever profissionalmente sobre quadrinho, o Facebook já existia, mas os quadrinistas ainda conciliavam seus blogs com o Facebook, né? Tipo, é isso, eu lembro de, eu assinava no Google Reader o blog do Ricardo Coimbra, sabe? E, que foi uma coisa que acabou morrendo com o tempo. E, é uma pena, assim, eu adoro blog, cara, eu sou muito apaixonado em blog e esses blogs de quadrinho eram uma coisa, né? Eu assino até hoje, hoje eu uso o Feedly, eu sou um saudosista do Google Reader e, por exemplo, eu recebo até hoje autorizações do blog da Laerte e ela atualiza bastante, cara, tipo, na verdade ela sobe lá tudo que ela produz, né? E eu acho demais que ela ainda atualize, assim, eu gostaria de falar com ela, olha, eu sou um leitor, sabe? Continua atualizando que eu estou lendo. É, mas, assim, Ricardo Coimbra, Bruno Maron, todos esses caras que você falou, era uma galera que tinha, que tinha os seus blogs e mesmo algumas publicações coletivas dessa época também tinham os seus blogs, sabe? O Arnaldo Branco tinha, ele publicava as coisas, né? Né? Mas, cara, o Arnaldo Branco eu acho que é assim, nossa, eu acho, eu lembro quando chamou para estar no esquema e era uma coisa gigante, mas estar do lado do Arnaldo Branco era um negócio, cara, o Arnaldo Branco, sabe? E o Arnaldo é tão maior do que só quadrinho, né, cara? É, é tão maior do que só quadrinho e é um cara que, assim, eu acho que, eu adoro como ele funciona tão a parte dessa galera de quadrinho, sabe? Ele é um cara que não está envolvido ali porque também acho que nem é o foco dele, sabe? Claro, claro. É, mas, é, mas eu acho ele um gigante. E agora está indo para o audiovisual virando roteirista de vez, Eu fico usando ele que já já pinta o livro. É, não, eu acho ele um gigante também dos quadrinhos e um cara que eu acho que na galera dos quadrinhos não presta tanta atenção, assim. Total, total, com certeza. Infelizmente, né? Mas eu acho foda, assim, é o cara que transcende o quadrinho. Mas aí, antes de falar de outros exemplos, tem toda uma coisa que esse mesmo crescimento do mercado proporcionou, que foi a criação de uma nova categoria, né? Isso não aconteceu só com o quadrinho, mas aconteceu com o quadrinho de uma forma muito forte, que é o tal do influencer, né? De uma hora para a outra, vários consumidores, né? Para falar de uma forma bem pedestre mesmo, consumidores de quadrinho começaram a entender que poderiam ir fazer o seu próprio blog, fazer o seu próprio canal no YouTube, primeiro para conseguir alguma fama, algum reconhecimento público, segundo para também receber alguns produtos em primeira mão, não ter mais que pagar por isso. Eu queria que tu falasse um pouco como tu acompanhou essa evolução e como isso funciona. Claro que não impacta diretamente no quadrinho brasileiro, porque isso é quase sempre o quadrinho internacional que é publicado aqui, mas também tem esse impacto. Então, mas o impacto, aliás, é o fato do que vem de fora se sobrepor ao nacional, né? Mas, enfim, voltando, eu acho que sim, eu acho que YouTube e Instagram, e aí a gente volta lá naquela conversa do começo do nosso papo, assim, houve um crescimento, uma disseminação de produtores de conteúdo sobre quadrinho, que eu acho que são, que é algo fomentado muito pela entrada da Amazon pesadamente aqui no Brasil. Primeiro pelo YouTube, porque a Amazon começa a fazer muitas parcerias com youtubers, e aí eles começam a produzir cada vez mais coisa, sempre naquela coisa do clique no link aqui e compra no link da Amazon, que aí o cara ganha dinheiro em cima disso e tal. E aí no Instagram, eu acho que houve um boom imenso de produtores de conteúdo de quadrinho, tudo nesse esquema de uma crítica rápida, enfim, rápida, e que eu acho, eu não conheço muitos bons perfis no Instagram voltado para falar sobre quadrinho, para noticiar, acho que até pode funcionar, porque a notícia é rápida, você vai lá, coloca, divulga e tal, mas para... Não que alguém que está usando o Instagram vai querer se aprofundar muito no conteúdo, sabe? Mas é tudo muito raso, né? E aí eu acho que é isso, são as pessoas em busca dessa, talvez, dessa fama rápida, eu acho que... Putz, cara, no final das contas, todos nós produzimos conteúdo, escrevemos sobre obras que a gente gosta, porque a gente não consegue não escrever, sabe? Porque a gente quer compartilhar o que a gente vê, o que a gente acha, o que a gente ama e o que a gente acha interessante. Só que em muitos casos, eu não... E às vezes é difícil expressar isso. Não... Sabe? Eu nem sempre consigo, é algo que vem de muita prática e eu acho que... Enfim, demorou para eu conseguir uma primeira vez e eu acho que muita gente que está fazendo não vai conseguir de cara, mas eu questiono alguns discursos, sabe? Não me sou sincero, assim, é tudo muito plástico, sabe? É tudo muito assético, é tudo muito limpo e correto e... porque está todo mundo fazendo publicidade e publicidade é rasa por natureza, sabe? Ela é infantilizante por natureza, porque... É só vender, né? É só vender e a venda tem que ser prática e rápida e fácil, sabe? E eu... E a minha crítica, talvez seja, ao fato de as pessoas não deixarem as claras que estão fazendo publicidade ou que às vezes... Ou às vezes não terem a consciência de que estão fazendo, sabe? Porque aí você é muito ingênuo e falta refletir sobre o que você está fazendo mesmo, sabe? Mas é isso, publicidade é um perigo se não é feita as claras, né? E, por exemplo, quando você reproduz um release e eu bato muito nessa tecla porque me espanta, assim, nós que já estamos nessa de jornalismo há mais tempo, para a gente é muito óbvio que é feio reproduzir release, sabe? Que certas práticas são meio absurdas, assim, e eu vejo isso acontecendo muito no meio dos quadrinhos. Eles até se... Não se dizem jornalistas justamente para escapar disso, né? É. É. E, assim, não se trata de uma ética jornalística, sabe? Se trata de uma ética humana, assim, você está vendo... Sabe? Tem que estar às claras o que é aquilo que você está fazendo. E, cara, uma coisa que eu acho muito importante, eu não acho que é só, sabe? Você tem que ter a formação em jornalismo para ser jornalista. Eu acho que qualquer um pode fazer jornalismo. Mas desde que, assim, tenha consciência de o que é aquilo que está fazendo, né? E, por exemplo, e não se trata só de reproduzir releases, sabe? Quando você informa um lançamento, você noticia alguma coisa e você acaba lá o seu post, qualquer coisa que você está fazendo com... Ah, e se você quiser comprar isso, compra aqui, está o nosso link da Amazon. Aí eu questiono também um pouco isso, sabe? Porque, assim, cara, o jornalismo, desde o começo, é sempre uma luta. O jornalismo, desde que começou a ser feito, se questiona como se bancar. Não é? Tipo, jornais vivem nesse dilema desde os seus surgimentos, assim. Só a publicidade é o suficiente para se bancar e todos esses canais e sites e blogs encontraram uma forma de se bancar. E é uma forma que é questionável. E, exatamente, por ser questionável, esses outros espaços mais tradicionais não adotaram, sabe? E não estou falando que esses espaços tradicionais, esses jornalões são mais corretos e tal, mas eles têm consciência de que é eticamente questionável... Separar a igreja do Estado, né? Toda aquela coisa a gente viu no Estadão várias vezes. Peraí, peraí, peraí. Vem o povo da publicidade. Tivemos uma ideia para um projeto, tá? Mas a gente tem que deixar bem escancarado que é publicidade, mesmo que... E é foda isso, porque a maioria do público nem percebe, né, cara? Não percebe, não percebe. É disso que estou falando, assim, que... Sabe? E aí cria umas confusões, assim, eu... Já chegou muita gente em mim perguntando quanto que é para eu fazer uma matéria para o quadrinho dele, sabe? Quanto que é para... Ah, para você... Quanto que é para você escrever uma matéria para tal jornal? Falei, cara, o que é isso, sabe? Não, deixa eu te explicar, sabe? E, assim, tem essas coisas básicas de, tipo... Ah, o cara me manda o quadrinho e, tipo, e aí, quando você vai escrever? Falei, não, cara... E aí eu até questiono a gente um pouco, sabe? Talvez a gente tenha que explicar para as pessoas como é que funciona. Falei, cara, olha, não, você me mandou, você me mandou. Tipo, eu vou fazer o que eu quiser e se eu não quiser eu não vou fazer, sabe? Enfim, eu acho que esse meio dos quadrinhos é meio imaturo em relação ao jornalismo, sabe? A práticas jornalísticas. Eu acho que pelo fato de ele ter vivido muito tempo em nichos muito pequenos e ocupado espacinhos muito pequenos de mídia tradicional, houve pouca reflexão em relação a como se faz, a como funciona e quais preceitos e regras devem ser seguidos, sabe? Devem ser respeitados, assim. Enfim, eu penso muito nisso e é uma coisa que pesa muito para mim e eu fico cansado, sabe? Com os vários perfis. Eu parei de seguir a maioria de perfis no Instagram, de canal no YouTube, porque até isso, cara, uma pandemia, crise mundial, sabe? Eu acho que não faz bem para ninguém ficar alimentando consumo desenfriado, sabe? Porque no final das contas é disso que se trata, sabe? É consumismo, ostentação e... É, consumismo, ostentação e colecionismo. É o cara que quer mostrar a estante, é o cara que quer entrar de graça no lugar e... E... Porra, quando é fácil assim, cara, você tem que ter o pé atrás, tem alguma coisa, e estão te usando, sabe? São coisas muito óbvias que eu acho que as pessoas não refletem. Mas tu já viu alguém mudando? Não preciso nem citar nome, mas um cara que começa com esse lado mais colecionista e ostentação e, aos poucos, vai ganhando uma respeitabilidade e vai percebendo que, tipo, ah, eu posso mexer aqui nas minhas regras ou não. Eu acho que é muito fácil pegar um público novo, né? O cara, quando tem ali seus 20 anos, essa oportunidade que você dá para o cara, assim, olha só, você vai assistir os filmes antes, você vai ter acesso a um monte de coisa antes, a gente vai te mandar as coisas em casa, você vai ganhar dinheiro monetizando no YouTube, você vai ganhar dinheiro com a Amazon, o cara, às vezes, está morando com o pai ainda, bem que hoje em dia 30 anos está morando com o pai ainda. E aí é isso, porque o cara está que, ah, beleza, eu posso comprar as paradas gringas, uma época que o dólar ainda estava num preço razoável. e o cara nem para para pensar, né? Mas será que tem um momento ali que tem muita gente que fala, é, beleza, eu sou engrenagem do sistema, mas é isso que paga as minhas contas, foda-se. Mas alguém, você já viu alguém mudar? Cara, olha, não vou dizer que alguém que mudou, que não chegou a esse extremo, assim, de estar fazendo propaganda para a Amazon, que está fomentando coisas loucamente, desenfreadamente, que está morando com os pais e fazendo todo esse conteúdo irresponsável. Mas eu acho que uma pessoa que mudou muito ao longo dos anos em relação a esse tipo de conteúdo fui eu, sabe? Eu acho que, assim, acho que a minha postura muda muito quando eu também começo a questionar a missão e a proporção que o vitralizado estava ganhando, sabe? E mesmo hoje o vitralizado não tendo o mesmo alcance de determinados canais e de determinados perfis, eu acho que o vitralizado influencia muito porque ele é lido por jornalistas, principalmente por jornalistas, por editores e por autores de histórias em quadrinhos que reverberam em todos os outros. E aí eu acho que eu passei a ter mais responsabilidade em relação a cada post que eu fazia e adotei essa postura de tentar ser cada vez mais crítico em relação a tudo aquilo que chegava até mim, sabe? Eu tinha uma coluna, por exemplo, que eu chamava Vitralizado Recomenda, que eram críticas rápidas de coisas que me mandavam. E eu falei, cara, por que eu estou fazendo isso, sabe? Tipo, eu não acredito nisso e eu acho que, assim, muita coisa sobre que eu já recomendei eu não gosto mais e muitas coisas sobre as quais eu não escrevi hoje eu gosto, mas eu acho que fazer qualquer coisa na pressa, como eu fazia ali e recomendações desenfreadas, assim, nesse esquema Tumblr que eu tinha eram coisas que eu preciso fazer isso, isso é importante para quem, sabe? O que eu estou fomentando com isso? Não é esse colecionismo que eu, que até, esse consumismo que até me fez mal, sabe? Interferia, por exemplo, na forma como eu lia. Eu não quero ler a coisa o mais rápido possível para poder escrever. E, assim, certas reflexões, sabe? Por exemplo, se você ir lá atrás no blog, com certeza tem, tinha uma época que eu cobria todas as, fim de ano chegava, eu compartilhava todas as listas de melhores que os sites publicavam e tinha uma época que eu, teve um ano que eu lembro que eu publiquei lá os 10 melhores da Amazon e eu publiquei, cara, da maior ingenuidade do mundo, sabe? E hoje eu paro para pensar, caralho, o que é um 10 melhores da Amazon, sabe? Por que a Amazon está publicando um 10 melhores deles? Bem, é único, exclusivamente, para vender, claro que está todo mundo nessa, ninguém está fazendo quadrinho para o amor, ninguém está publicando nada apenas por amor ou apenas porque é bonito, todo mundo quer vender, todo mundo quer pagar as contas e tal, mas assim, quando o único objetivo é a venda, opa, acende o sinal amarelo, pelo menos, ou pelo menos deveria acender, né? Papo pode ir longe aqui, Ramon, e temo pelo tempo que pode durar, acho que isso até pode pensar em fazer mais alguma coisa junto aí no futuro, depois a gente conversa sobre isso, mas queria envelopar aí essa história, voltando para as recomendações, queria que você falasse de cinco editoras e cinco autores que, não precisa ser as cinco melhores, mas assim, o que está vindo aí à sua cabeça? Ó, então tá, vou fazer assim, cinco editoras e cinco publicações dessas editoras, assim. Pronto, beleza. Não necessariamente, não necessariamente fechadas que coisas recentes, assim, começar, coisas que estão perto de mim, ó, uma das minhas editoras preferidas é a Zarabatana Books e esse aqui é um dos grandes clássicos dos quadrinhos brasileiros, na minha opinião, que é uma música para antropomorfos, Fábio Zimbres, com Mechanics, é um dos meus quadrinhos preferidos na vida. O Mechanics é uma banda de Goiânia, eles já tinham feito um disco com o Fábio Zimbres, eles seguiram essa partida? O quadrinho é uma continuação, associação com um disco. Entendi, entendi. Mas é o segundo, é o segundo volume dessa parceria, porque eles já tinham feito outro. Não, esse aqui foi republicado recentemente, é o original. Ah, tá, tá, Esse é do, na verdade, É uma versão nova, é muito bom isso aí. É, não, é uma versão nova do quadrinho de 2004, 2008, sei lá, e foi relançado, acho que ano passado, retrasado. Vou recomendar, no, existe um perfil, selo, que chama Mina de HQ, que é mais votado em quadrinhos feitos por mulheres, tem uma série desse ano que eu estou gostando muito, que é uma quadrinista que chama Gabriela Guilich, que ela está entrevistando quadrinistas em formato de quadrinho. Quadrinistas mulheres, ou quadrinistas geral. É, até agora ela só entrevistou quadrinistas mulheres, mas ela é jornalista, ela é quadrinista, ela está fazendo jornalismo em quadrinhos, entrevistas em quadrinhos com quadrinistas, está bem legal. Como chama a série? A série chama, eu tenho anotado aqui, chama, putz, não sei, não sei o nome da série, mas se você for no site Mina de HQ, acha fácil lá. Vou falar da editora Mino, que é uma editora que eu gosto muito, que eles publicaram ano passado, foi um negócio que caiu nesses, que é um projeto que eu gostei e que não dei conta de comentar sobre, que chama Tabu, que são, eles pegaram três quadrinistas, é a Lalo, a Amanda Miranda Pascoal e a Jéssica Grock, e elas, cada uma pegou um, fez um quadrinho que trata de tema Tabu, é bem legal. Eu já falei três, não, eu já falei, dei três indicações. Vou falar da Veneta, porque a Veneta é uma editora que eu gosto muito, e para mim eles publicaram um dos melhores quadrinhos desse ano, que aí eu vou, é a primeira recomendação gringa que chama Berlim, do Jason Lutz, que é um quadrinho lindo, que é basicamente sobre a ascensão do nazismo na Alemanha, e o quadrinho, o recorte dele chega ao fim quando o Hitler está surgindo politicamente, assim, é um quadrinho lindo, gigantesco, acabou de sair pela... 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 Veneta. Pela Veneta. Aproveita também, porque eu estava perguntando para o quadrinista brasileiro, então dá uma segunda indicação da Veneta, porque merece. Tá, mas é uma segunda indicação da Veneta de quadrinista brasileiro. Ó, um cara que a Veneta publicou e que eu gosto muito, e aí é um terror meio sujo, maluco, bizarro, é o Juscelino Neco. Ah, só coisa de nome, nunca li. É, eles republicaram esse ano esse aqui, que é um quadrinho que chama Matador de Unicórnios, é um policial maluco de crime, história pesadíssima, e aí ele lançou um agora que é... que é a adaptação dele para o Reanimator. Ah, eu vi isso. É, e é bem legal, assim, eu tenho... isso dá um outro podcast, eu tenho uma birra com HP Lovecraft, não me interessa, não curto, e ele fez uma versão que eu acho que é muito coerente com o que tem de pior em relação ao Lovecraft. e eu até escrevi sobre, eu gosto da minha matéria sobre, que eu escrevi. Você ia falar? É que ainda tem mais uma indicação. eu só ia perguntar se você viu Lovecraft Country. Eu não acabei, não. É bom demais, mas eu confesso que eu tenho uma birra, tenho uma coisa com as cores, com aquele efeito roxo, com a limpeza, mas a série é muito boa, eu gostei muito, eu não gosto das adaptações de Lovecraft, assim. Sim. E, bem, tem mais uma. Cara, eu vou recomendar toda essa série, o Gritos, da Ugra. eu ia falar, se você não citasse a Ugra, eu ia citar. Cara, essa série aqui são quadrinhos de bolso, barato. Quanto é? R$ 7,00, né? R$ 7,00, Vermelho, que é um quadrinista maluco, assim, também, que é um cara, aliás, nossa, eu devia ter recomendado o Fábio Vermelho, porque ele publicou um quadrinho que eu achei incrível esse ano, que se chama 400 Morcegos, que saiu pela Escola Comics, que eu já tinha mencionado antes. Demais. Muita coisa. Demais. Demais, Ramon. E, novidade sempre lá no Vitralizado, né? Ah, é, é o Vitralizado. Está atualizando com qual frequência? Cara, eu tenho feito um, dois posts por semana, assim, mas entrevistas, mas tenho tentado, é isso, posts mais longos e, e, e com textos e entrevistas, e eu recentemente entrevistei o Vitor Belo, que é esse quadrinista incrível, e, logo mais, eu tenho uma entrevista bem legal para publicar, eu tenho duas entrevistas na gaveta, três entrevistas na gaveta bem legais para eu sair até o fim do ano. Estou ansioso para eu compartilhar. Demais. E, fora isso, você está com a coluna, no Itaú Cultural, né? É, que é mensal, é uma, é a sarjeta, que é a minha coluna mensal sobre o quadrinho no site do Instituto Itaú Cultural, e sai todo último domingo do mês. E você fazia vários eventos presenciais conversando com gente do mercado, autores, etc. Na pandemia, não vai fazer nada do tipo. É, não, não vou. Eu tenho preguiça de live, eu não gosto tanto de câmera, mas, assim, não vejo a hora dos eventos voltarem, sabe, de mediar alguma coisa, porque é muito legal, assim, é legal conversar, né? Eu acho que é isso, essa troca é o que justifica tudo, né? Total, demais. Ramon, valeu, Zato, pelo papo, bom saber que está tudo bem por aí. Vamos falando, sempre um prazer, e até já. Até, falou. Valeu. Valeu.